Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje é um dia especial porque vamos fazer vídeo de mais uma saga estou a falar do vídeo com o tema a cara do crime 4 eu sei que você aí do outro lado pode estar dizendo mas a música saiu sexta-feira só agora porque calma normalmente as minhas reações eu faço de que maneira primeiro consumo e depois da minha opinião por isso é que vocês podem achar algum atraso nesta reação desta música é claro que tem outras músicas que eu faço rapidamente na hora mas esta aqui por causa do contexto que eu achei que ficou um pouco diferente das outras músicas desta saga então preferir ter um pouquinho mais de calma para poder analisar também com mais calma e trazer algo bem plausível algo bem construído é claro na minha opinião e sem mais demoras quero te pedir aquela moral que você tem me ajudado e muito se inscreva no canal ativa as notificações curto comenta e compartilha não se esqueça de nos seguir nas redes sociais porque nós estamos muito e muito ativo sem mais demoras vamos aqui com um elenco muito muito incrível Bielzinho tem MC Pose cabelinho incrível tem Oruan e o funkeiro Rainha SP sem mais demora vamos passar para a a tela do meu computador porque vamos fazer análise e reações a cara do crime quadro e a cara do crime eles apontaram o dedo e armas contra mim minha mãezinha venceu todos com a oração não acredito nem na sombra atrás de mim na luz porque ela sempre me abandona na escuridão costurando a favela já fica tu e agradeço de momento o que você tem o que você tem o que você tem o que você tem outro que ficou de exemplo eu acendo a flor para relaxar para pular meus próprios pensamentos de saudade dos irmãozinho Oh! Mano! Mano! Oh! Mano! Mano! Tchau. 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 A cara do crime. A cara do crime 4. O que eu achei no momento? Primeiro vou dizer sobre algo que eu achei muito positivo. Esta música, o videoclipe foi gravado no complexo do Alemão. Todo videoclipe foi gravado naquela localidade Tem pessoas ali que admiram os artistas Que são fontes de inspiração Foi uma escolha muito boa Fazer o videoclipe dentro de uma favela Dentro de um complexo Sabemos que há muita desigualdade Há muita dificuldade E quando aparecem artistas Que já viveram nessas localidades Vêm fazer, vêm passear, vêm curtir Por vezes vêm estar aí com as crianças Fazer shows também É muito, muito bom para essas comunidades Depois indo diretamente aqui para a música O que eu achei? Eu achei que esta música Comparadamente com as outras músicas A Cara do Crime Esta foi uma música Que os artistas procuraram trazer aqui Mais algumas mensagens Sabemos que o título principal da música É A Cara do Crime Mas por vezes tem algum subtítulo Tem alguma informação ali E eles aqui trouxeram a informação Acenando a Flor E se você ver o teor da letra É um teor que foge um pouco do título da música O título principal Mas vai de encontro ao subtítulo Que é Acenando a Flor A Main Street tem feito um trabalho muito grande Os artistas que estão aqui São artistas que são renomados Apesar que tivemos aí a presença do Ryan SP Que eu praticamente não considero mais um funkeiro Considero um artista Porque ele é completo Ele é um artista que consegue se enquadrar em várias estações Cabelinho sempre do seu jeito MC Pose A mesma coisa Oruan Não se fala Eu sou incrivelmente apaixonado por esse cara Oruan O cabelinho já Prefiro nem comentar E viemos aqui O Bielzinho O Bielzinho Eu acredito que Foi algo para complementar o elenco E também para trazer alguém Ok Porque temos aí Quatro astros Então nada melhor De trazer alguém Que é menos conhecido Digo menos conhecido Para nós aqui Principalmente Para mim Eu não conhecia o Bielzinho Eu posso dizer Que ele é alguém desconhecido para mim Mas se calhar Lá no Brasil Para outras pessoas Para outras localidades Ele é alguém também muito conhecido Mas acredito que Internacionalmente Complementaram bem o elenco E o vídeo ficou muito bom A música Videoclipe bem trabalhado A performance dos artistas Meu povo É isso Que eu achei deste videoclipe Uma boa música É um contexto diferente Das outras músicas Mas sempre Com a melhor performance Sempre Com o melhor trabalho Sempre Com grandes artistas E sempre Com uma grande produção Eu vejo que a Main Street Tem Trago Trabalhos Cada vez melhores Trabalhos de imagem Contexto de videoclipe Locais Onde se gravam Os mesmos videoclipes E é muito bom Ver esse crescimento Porque Nada melhor Juntar O útil E o agradável E eles têm feito Aqui E muito Muito Bem Mais um vídeo Aqui no canal Espero que vocês Tenham gostado Da análise e reações A cara do crime 4 Acenando A flor E peço que se inscreva No canal Ative as notificações Porque é muito importante Se você ficar Ligado Aqui no canal E não perde Nenhuma novidade Dizer que nós estamos Também Em quase todas Em quase todas as redes sociais Pelo menos Que eu conheço Instagram Facebook TikTok E Twitter Para você Que quiser Divulgar a sua música É só me seguir No Instagram E quem sabe No próximo vídeo A sua música Pode passar aqui Tamo juntos Até o próximo vídeo Eu sou o Al Falou Eu sou o Al